Bom dia, daremos início à vigésima sessão de sorteio público ordinário de 2020. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. O diretor Sandoval de Aros Feitão Zaneto não passa prazo das sessões de sorteio, salvo em caso de conexão. Iniciaremos agora a distribuição dos assuntos de sorteio. Os assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processos. 48.500.0040.99.2006.18 e 48.500.0006.21.2021.11. Requerimento administrativo interposto pela São Martinho S.A. com vistas à interligação elétrica entre os barramentos da usina termoelétrica Boa Vista e São Martinho Boa Vista e ao recáculo da receita fixa dos contratos firmados no ambiente de contratação regulada alastreados pela UTE Boa Vista. Sorteio. Sorteio. Diretor Helvio Neves Guerra. Item 2. Processos. 48.500.0007.30.2007.64 e 48.500.007.31.2007.27.27, requerimento administrativo interposto pela Companhia Energética Candeias, com vistas ao deslocamento do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, em razão de excludente de responsabilidade. Diretor Helvio Neves Guerra. Item 3. Processos. 48.500.005128.2022.79, requerimento administrativo interposto pelo Grupo Neo Energia, com vistas à implantação do projeto piloto Energia por assinatura, com o objetivo de testar a nova modalidade de pagamento da fatura via cobrança de valor fixo mensal no cartão de crédito do consumidor. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 4. Processos. 48.500.0016.94.2022.10. Regulamentação da cobrança de taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos por meio da fatura de energia elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 5. Processos. 48.500.005156.2022.96, requerimento administrativo interposto pela MGE, transmissão de energia S.A., com vistas à substituição de transformadores de corrente defeituosos, obtidos em decorrência do seccionamento da linha de transmissão Mesquita-Viana 2, na subestação Mutum, realizados para a transmissora Caminho do Café S.A. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 6. Processos. 48.500.0029.28.2019.32. Avaliação das questões regulatórias associadas aos contratos de compartilhamento de instalações. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 7. Processos. 48.500.0021.62.2021.19. Recurso administrativo interposto pela Enem de Distribuição Goiás, em face do despacho 182.2021, emitido pela Superintudência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Elvio Neves Guerra. Diretor Elvio Neves Guerra. Em face do despacho 3.280.2021, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Basti Almeida. Item 9. Processos. 48.500.009.27.2021.78. Recurso administrativo interposto pela Rações Nutri Gold LTDA, em face do despacho 3.531.2021, emitido pela SMA. Diretor Elvio Neves Guerra. Diretor Elvio Neves Guerra. Em face do despacho 3.696.2021, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 12. Processos. 48.500.0058.29.2018.21. Pedido de Reconsideração interposto pelas empresas Janaúba 15, geração de energia solar SA, Janaúba 16, geração de energia solar SA, Janaúba 17, geração de energia solar SA, Janaúba 18, geração de solar energia SA, Janaúba 19, geração solar energia SA, Janaúba 20, geração solar energia SA, em face do despacho 1.131.2022. Diretor Efraim Pereira da Cruz. 4.380. Diretor Jácomo Francisco Bastri Almeida. Item 14. Processo 48.500.0053.63.2021, 60. Autorização para a Autorização para a Shell Brasil Petróleo LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Draco Solar 1 a 11. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 15. Processo 48.500.0039.99.2021.77. Autorização para a Elauan, desenvolvimento Brasil SA, implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Limoeiro 1 a 5. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 16. Processo 48.500.0045.07.1998.32. Transferência da Autorização da Pequena Central Hida Elétrica Salto Forqueta, atualmente detida pela Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia, Certel Energia, em favor da Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia, Certel. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 17. Processo 48.500.0040.23.2019.05. E outros. Item 18. Processo 48.500.0047.95.2018.58. Item 18. Processo 48.500.0047.95.2018.58. Item 19. Processo 48.500.00. Item 19. Processo 48.500.005.277.2027.6. Item 20. Processo 48.500.00. Item 20. Processo 48.500.00. Item 20. Processo 48.500.00. Item 21. Item 20. Item 21. Processo 48.500.00. Item 21. 3.4.2.2022.9.1 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Bom Sucesso Agroindústria S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação UTE Assolo 2. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 22, processo 48.500.039.32.2022.13 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Castilho Solar Participações S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Castilho 3 e para fins de instituição de servidão administrativa das áreas de terra necessárias ao acesso à subestação Castilho 3. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 23, processo 48.500.050.22.2022.75. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Electro Redes S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Ramal Brasilândia 2. Diretor Giacomo Francisco Base Almeida. Item 24, processo 48.500.050.10.2022.01 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica C3ED das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Porto Alegre 1 Zafari. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 25, processo 48.500.030.070.070.22.49. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE Sul Distributora de Energia das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Venâncio Aires 1 Cruzeiro do Sul. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 26, processo 48.500.050.07.2022.38 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE Sul Distributora de Energia das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Ramal Riozinho. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bazzi Almeida. Bazzi, né? Item 27, processo 48.500.090.5.2.2022.32. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da transmissora Acre SPSA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a vigésima sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado. Muito boa semana e cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.